Festa de fim de ano chegando e a hora de dar aquela boa olhada no armário e tentar responder a clássica pergunta feminina. Com que roupa eu vou? Pois a Riachuelo te dá uma forcinha e mostra dois looks incríveis pra você passar o Natal. Vamos lá? O tubinho branco reúne duas informações de moda importantes dessa temporada. A modelagem mais clean segue uma tendência minimalista e um toque esportivo. Aproveitando que o tema anda super em alta nas passarelas nacionais e internacionais. O zíper vertical ajuda a alongar a silhueta. E o comprimento mini também faz você parecer com pernas muito mais longas do que tem. Complete com ponto de cor nos pés pra trazer molho ao visual. Já o vestido grafite é o melhor amigo das mulheres de quadris largos. Seu corte evazê e a cor escura enxugam que é uma beleza essa região do corpo. E se você tem seios de pequenos a médios, vai adorar a gola volumosa, que turbina essa região. Nos pés, pitou laranja a cor do verão. O melhor de tudo é que você vai poder usar esse modelo por muitas e muitas vezes ao longo do próximo ano. Compre inteligente e é isso aí. Pra mais dicas de moda, fique sempre ligado aqui no De Olho no Look. E Feliz Natal! Feliz Natal!